O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Pode sentar, nós vamos... Vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Nós vamos meditar nessa promessa de Deus para nós. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Hoje eu estou com tempo para pregar, né? Porque o melhor pregador é o que prega curto. Porque se for ruim, passa logo. Se for bom, fica com vontade de ouvir mais, não é assim? Mas hoje não há tanto tempo. E eu queria que você desse comigo esse versículo. O que diz aí? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte... Vamos repetir isso aí? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, você grife aí que vai ser o seu versículo do ano. O povo que conhece ao seu Deus será forte e ativo. Numa outra versão diz, será forte e fará proezas. Amém? Então, vai ser uma dose de vitamina para você hoje à noite. Irmãos, um dos estudos mais fascinantes da Bíblia para mim é o estudo das promessas de Deus. Estudando as promessas de Deus, eu já tenho feito isso há bastante tempo. E quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu fico apaixonado. E cinco motivos, assim, para a gente se apropriar das promessas de Deus e orar em cima dessas promessas. Você que veio da Assembleia de Deus, toma posse. Toma posse. Primeira razão. É porque essas promessas, elas foram feitas por Deus para nós. Então, não é promessa de político, não é promessa de pastor, não é promessa de igreja, é promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai dar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Dá um pulinho, por favor, lá em Josué. Por favor. Livro de Josué. Eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 21, versículo 45. 21, 45. Acharam aí? Josué 21, 45. Vamos ler juntos, bem forte. Acharam aí. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, a casa de Israel. Tudo. Presta atenção. As promessas de Deus são infalíveis. Tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Segunda razão. O segundo motivo para a gente orar as promessas de Deus e nos apropriarmos das promessas de Deus é o fato de nós estarmos em Cristo. Se você for lá para 2 Coríntios, capítulo 1. Queria que você fosse para lá, por favor. Segundo Coríntios, capítulo 1. No versículo 20. Leia comigo, por favor. Segundo Coríntios 1, 20. Vamos lá? Porque quantas são, tantas têm nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então preste atenção. Quando Deus faz uma promessa para Jacó, dizendo que vai estar com ele, protegendo, eu posso me apropriar dessa promessa. Quando Deus faz uma promessa para Davi, qualquer promessa que você for ler na Bíblia, você pode se apropriar, porque você tem o sim, o amém, ou assim seja, em Cristo Jesus. Se o meu povo, que se chama, se humilhar, e orar, e se converter. É uma promessa condicional. Mas não é só para a nação de Israel. É para a igreja de Pinheiros. É para nós hoje. Quando Deus coloca na boca de Paulo, tudo posso naquele que? Não é para Paulo, não é para mim e para você. Terceira razão, terceiro motivo para a gente orar e se apropriar das promessas de Deus, é que a resposta da oração já está garantida na promessa. Quando ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso? Então já está garantido, se eu buscar de todo o coração, ele será encontrado, ele será achado. Não, tu mandei eu ser forte e corajoso. Não tem, mas não te espantes. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Vocês estão entendendo? Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a melhor coisa. Lembra quando Deus, pela boca de Moisés, falou para Caleb e para Josué. Somente vocês entrarão na terra. E lá em Josué, capítulo 14, Caleb, depois de 38 anos, esperando o cumprimento dessa promessa, disse, eu agora quero a terra. Ele viveu 38 anos debaixo de uma promessa. na pandemia, que nós tivemos aí, o versículo que eu recitava todo dia, era aquele, mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. irmãos, quarto motivo, preste atenção, quarto motivo, para a gente orar, e se apropriar das promessas de Deus, é que, para cada necessidade do crente, tem uma promessa. Você está ansioso? Tem promessa para o ansioso. Lembra daquele Novo Testamento dos Gideões? Tem lá, versículo, salmo, texto bíblico, e eu diria promessa para cada necessidade. Você está com medo do que vai acontecer em 2023? Abra a sua Bíblia aí. Isaías 41, versículo 10. O que é que diz lá? Isaías 41, versículo 10. O que é que diz? Te fortaleço, e te ajudo, e te sustento. Veja que Deus está dizendo assim, não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique com medo de assombração. Não te assombres. E ele dá cinco razões. Uma promessa só. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento. Tem os cinco pontos do Calvinismo, tem aqui os cinco pontos para acabar com medo. agora como é que você faz? Você vai orar e diz aqui, Senhor, me ajuda. Aí você diz, não, não está bom não. Então, vê no versículo 13, diz aí, as 41, 13. O que é que diz? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo, e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Amém? Qual é a sua necessidade? Charles Spurgeon, ele diz que as promessas de Deus podem ser ilustradas quando você chega em uma farmácia. E a prateleira está cheia de remédios. E cada remédio ali é para ser aplicado para curar uma doença. Então, quando você vai para a Bíblia, a Bíblia é essa farmácia e tem promessa para todas as minhas enfermidades, para todas as minhas necessidades. Mas eu queria que você fosse para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Versículo 4. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 4. Esses cinco motivos é só a introdução do sermão, tá? Depois a gente canta um cântico e continua o sermão. Para não dormir. Vamos ler juntos aí? O que é que diz? Segunda de Pedro 1, 4. Então, as promessas de Deus, elas são grandes e são preciosas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões. Então, as promessas de Deus, elas são grandes e são preciosas. e elas nos foram doadas para produzir um aperfeiçoamento espiritual na minha vida, na sua vida. Pronto. A introdução. Vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico aqui. Não vai ter ofertório de novo não, é só um cântico para depois ele continuar. Então, vamos lá, vamos ficar de pé. Quais são os cinco motivos? Primeiro, as promessas são de Deus para nós. Nós podemos nos apropriar das promessas porque nós estamos unidos a Cristo. A resposta já está garantida na promessa. Então, você pode orar. Você pode tomar posse. Não há necessidade que você tenha que não haja uma promessa de Deus para você. E por fim, as promessas nos aperfeiçoam. Amém? Vamos lá. Vamos ouvir isso comigo. Nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. 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 Adoremos o Seu santo monte. Nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Pois o Senhor. Pois o Senhor é santo. Pois o Senhor é santo. Pois o Senhor é santo. Magnifiquemos ao Senhor. Ao Rei que é digno de louvor. Oisenão... O Senhor é santo. O Senhor é santo. bijvoorbeeld o Senhor é santo. Ave, E até a cruz R~~ 네가 tem uma quinta inteira... Of coworkers... Excesso nonde sopeis... com o Senhor é santo. com a de ele... Obrigado por assistir Cristo é, Cristo é a nossa vida O motivo do louvor em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pra viver com sua vida Nos trouxe grande salvação Cristo é, Cristo é a nossa vida O motivo do louvor em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pra viver com sua vida Nos trouxe grande salvação Pois morreu a nossa morte Pois morreu a nossa morte Pois morreu a nossa morte Louvado seja Deus, pode sentar Vamos lá para Daniel capítulo 11, texto básico da mensagem Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo Olha que promessa pra nós começarmos o ano A importância Pra mim e pra você De nós conhecermos a Deus Sabia disso? E essa promessa aqui Ela diz É importante que você conheça Deus Porque esse conhecimento de Deus Vai lhe fortalecer Vai lhe energizar Lembra do papai? Quando a Olivia gritava Ele apertava E comia lá A verdura E ia atrás Presta atenção Jeremias capítulo 9 Versos 23 e 24 Diz Que eu e você Nós não devemos nos gloriar Na força No dinheiro Na inteligência Se existe Um motivo Pra eu me gloriar Pra você se gloriar É em conhecer A Deus E lá No evangelho de João Capítulo 17 Versículo 3 Jesus diz E a vida eterna É esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus A quem Enviaste Conhecer a Deus É ter a vida eterna E ele diz Eu vim para que tenham vida E a tenham em Abundância Jesus diz Ninguém Conhece o pai Senão o filho Ninguém conhece o filho Senão o pai E aquele a quem o filho quiser Revelar Então A grande glória A grande bênção Da vida Dessa vida É conhecer a Deus Mas ele está dizendo Mas o povo Que conhece o seu Deus O povo de Israel Será forte E ativo O livro O livro de Daniel Não é um livro fácil de ler Ele tem 12 capítulos Do capítulo 1 Ao capítulo 6 São narrativas Está certo? Começa com Daniel E os seus amigos Sendo levados cativos Para a Babilônia E o capítulo 6 Encerra com Daniel Sendo jogado Na cova dos leões Do capítulo 7 Ao capítulo 12 Aí tem umas visões Aí entra Deixa de ser narrativa E passa a ser Literatura apocalíptica É importante a gente entender Que o tema A mensagem Fundamental Do livro de Daniel É dizer Para mim E para você Que o Senhor reina Sobre tudo E sobre todos Essa é a mensagem de Daniel E esse capítulo 11 É um capítulo chave Dá uma olhadinha aí Só para você ver Esse capítulo Vai mostrar Aqui Que Deus Vai destruir Os impérios Os cinco impérios Começando Do império médio persa Até chegar Ao império romano E aquele boneco Que representava As nações Os pés São de barro E todas As nações Cairão E Jesus Então implantará O seu reino Eu e você Nós fazemos parte Do reino de Deus Jesus é o nosso reino Nós estamos Sobre A soberania dele E Daniel E os seus amigos E a igreja Que está cativa Vai sobreviver E você vai ver Que Daniel Sobreviveu A quatro impérios Porque ele conhecia O seu Deus Mas vamos Detalhar aqui Primeiro Nós precisamos Conhecer O tamanho Do nosso Deus Por que que Pedro Diz Antes Crescei Na Graça E no Conhecimento Conhecer Meus amados irmãos Pode ter Dois extremos Aquele extremo Da intelectualidade Se eu perguntar Você sobre teologia Você sabe tudo Sobre teologia Existe Aquele conhecimento Também Superdicioso Experimental Emocional Que você decreta Para Deus Não aceito isso Eu determino Isso Aqueles rompantes Espirituais Mas não é isso Que o texto Está falando Você quer um conhecimento Que reúne Inteligência E coração Porque a sede Da espiritualidade Começa pela mente Mas a sede É o Coração Filho meu Dá-me o teu Coração É um conhecimento Experimental Veja Dá um pulinho Por favor Em Daniel Capítulo 2 Versículo 20 A 22 Vamos ler juntos Vamos ler juntos Daniel Capítulo 2 Versos 20 A 22 O que é que dizem? Disse Seja bendito O nome de Deus De eternidade Porque dele é E o poder É ele quem muda o tempo E as estações Remove reis Estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios E entendimento aos inteligentes Ele revela o profundo E o escondido Conhece o que está em trevas E com ele Embora o que? A luz Então Vocês já pensou? O nosso Deus É o Deus de toda sabedoria Ele é o Deus Soberano Que põe e tira Essa verdade Vai aquecer O coração de Daniel E da igreja Que estava ali Na Babilônia Cativa Dá um pulinho lá Por favor No capítulo 6 Daniel 6, 10 Quando Já está no outro império Porque os reis Dos impérios Caíam Mas Daniel Fava o que? De pé Tudo passa Mas a palavra de Deus Permanece para sempre Todos os impérios Cairão Só a igreja de Cristo É imbatível Somente o povo de Deus É indestrutível As nações passam Os reinos passam Mas a igreja Caminha Triunfantemente Triunfantemente Eu estava Essa semana Conversando com Elias Dantas Mandou um áudio Para mim Pastor Arival Estou indo lá para o Iraque Semana que vem Porque Tem uma igreja no Iraque Que está crescendo muito 30% dos iraquianos Abandonaram o islamismo Estão virando crente Eu falei Eu vou lá batizar agora Vai ter um batismo De 1500 pessoas Irmãos A igreja marcha Marcha Quando Daniel soube Que armaram a Arapuca Para ele Veja lá Daniel 6.10 O que é que diz? Daniel Pois Quando soube Que a escritura Estava assinada Entrou em sua casa E em cima No seu quarto Onde havia janelas Abertas Do lado de Jerusalém Três vezes por dia Se punha de joelhos E orava E dava graças Diante do seu Deus Como o que? Ele conhecia Deus Os homens podem tramar Os reinos podem tramar Mas o povo de Deus O povo que conhece O seu Deus Será um povo forte E ativo Isaías capítulo 40 Por favor Consolai Consolai o meu povo Até o capítulo 39 de Isaías Só juízo Só desgraça No capítulo 40 Até o 66 É consolo É encorajamento Do povo de Deus E começa dizendo Consolai Consolai o meu povo Mas para consolar o povo Para dar força para o povo O povo precisa conhecer O Deus que tem Por isso que a partir Do versículo 12 Quem na concha De sua mão Mediu as águas E tomou a medida Dos céus a palma Que recolheu Na terça parte De uma erfa Ao pó da terra E pesou os montes Em romana E os alteiros Em balança De precisão Quem guiou O Espírito do Senhor Ou como o seu Conselheiro O ensinou E aí vai Mas o propósito Mas o propósito Mas o propósito O seu entendimento Quando eu conheço Eu conheço o Deus A força Sou o Deus Eu conheço o Deus Quem quer fazer proeza Abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia Proeza O Deus O Deus fará proeza Vamos ler juntos Hebreus 11 32 a 34 Vamos ler juntos Bem forte E O que mais direi Certamente Me faltará O tempo necessário Para referir O que há A respeito De Gideão De Baraque De Sansão De Jefté De Davi De Samuel E dos profetas Os quais Por meio da fé Subjulgaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extinguiram a violência Do fogo Escaparam ao fio Da espada Da fraqueza Tiraram força Fizeram-se poderosos Em guerra Puseram em fuga Exércitos estrangeiros Mulheres Receberam Pela ressurreição Seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando Seu resgate Para obterem Superior Irmãos Então O ano que vem Vai ser O ano das proezas Porque nós vamos Conhecer Deus O tema já está aqui A voz do Senhor É poderosa A palavra de Deus É poderosa Poderosa para criar Para transformar Para libertar A palavra de Deus Mas eu quero concluir Conhecer o tamanho De Deus Experimentar A força Que vem de Deus E Conhecer Deus Para viver As proezas De Deus Amém? Mas por fim Segundo a Pedro Não, vamos voltar para Daniel Daniel 3 Eu gosto disso aqui Porque quando você conhece O Deus que você tem Você vive Ousadamente A sua fé Ousadamente Se você sabe O Deus que você tem Você não tem que ter medo De nada No capítulo 3 O rei resolve Fazer uma estátua dele E queria que todo mundo Se curvasse Diante daquela estátua Pegou lá Três prerbiterianos Nós não vamos não Vamos Veja comigo 3 16 Em diante Por favor Vamos lá Responderam Sadraque Mesaque E Abinego Ao rei Ó Nabucodonosor Quanto a isto Não necessitamos De te responder Se o nosso Deus A quem servimos Quer livrar-nos Ele nos livrará Da fornalha de fogo ardente E das tuas mãos Ó rei Se não Fica sabendo Ó rei Que não Serviremos A teus deuses Nem adoraremos A imagem de ouro Que levantaste Louvado seja Deus O rei ficou furioso Jogaram Os três Na fornalha Daqui a pouco Tinha quatro lá Porque Deus Estava ali Com o seu Povo Por que Que eles fizeram isso? Porque eles Sabiam O Deus Que eles estavam Servindo O Deus Que eles estavam Adorando Então Esse conhecimento De Deus Transmite Força Poder Ousadia Para nós Porque Olha O caldo vai esquentar A chaleira já está no fogo Certo? A perseguição Vai vir Já está aí Contra a igreja E aí nós vamos ver Quem é crente mesmo Então esses crentes Nutella Vai fugir tudo Agora nós não vamos fazer isso Na força da carne Não Nós vamos fazer isso Na força do conhecimento Do conhecimento Eu me lembro Do pastor Vassírios Ele fazia Evangelização De crianças No Oriente Médio E um dia Ele era Contrabandista De Deus Ele levava As bíblias As malas Cheias de lição Classe Boas Novas Chegou Se eu não me lembro Foi no Irã Chegou lá Prenderam ele No aeroporto E ele disse O que eu faço agora Daqui a pouco Aparece um homem Todo fardado De roupa de coronel Aí manda liberar ele Aí ele sai Depois ele volta Queria voltar para agradecer O moral de vocês Conhecimento de Deus Conhecimento de Deus É a glória nossa Viver Esse conhecimento Experimentar Esse conhecimento Dizer como Paulo Diz assim Porque eu sei Em quem tenho Crido E sei Que ele é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final Coisa linda Não é isso? Eu sei Em quem tenho crido Eu conheço O meu Deus Eu sei O Deus que eu tenho E eu não vou me curvar Diante de nada E esse conhecimento Vai me dar força Para viver Vai me dar alento É a minha fraqueza Mas Municiada Pela onipotência Do Deus Todo-Poderoso Amém? Pronto Agora nós vamos orar Agora O pessoal não gosta muito não Mas é hora dos pedidos Você não quer mudar de vida O ano que vem não? Está difícil Está difícil aqui hoje Para a reptaria Nascer Tem medo Fazer Um voto a Deus Você vai conhecer mais Deus Esse ano Faz um voto Eu vou ler mais a Bíblia Eu vou orar mais Eu quero ter experiência com o Senhor Fazer um voto Tem igreja Dez minutos De oração Você que está em família Olha com sua família Olha com sua família Olha por mim Também para eu ficar calmo Ficar calmo Certo? Vamos orar Vamos derramar o nosso coração Na presença de Deus Agradeça a Deus Peça a Deus Coloca os seus desejos O que você quer que Deus faça Se aproprie das promessas de Deus Nessa noite O que você quer que Deus faça 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 O que Deus faça Onde estiver Que você quer que Deus faça O que você quer que Deus faça O que você quer que Deus faça